Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula, a gente vai estar falando um pouquinho sobre canais protegidos. Antes de falar sobre canais protegidos, eu vou ter que explicar para vocês um conceito que eu não expliquei na disciplina passada. Esses botões que eu estou ativando aqui não tem nada a ver com a aula, é só para ativar o atalho que exibe as teclas de atalho aqui. Então, eu vou ter que mostrar para vocês um conceito que a gente chama de link. Vamos supor que aqui, por exemplo, eu tenho uma cena, vou fazer um objeto. Vamos começar com um objeto simples, vou colocar o cubo mesmo, ok? Deixa eu trabalhar e colocar ele no centro, às vezes até melhor. Vou colocar aqui um cubo no centro, ok? Vou salvar isso aqui, vou salvar ele, save as. Vou dar o nome nele de cubo ponto, opa, tudo maiúsculo, cubo ponto blend, ok? Cubo ponto blend, ok? Salvar. Vou abrir agora um arquivo novo, ok? Proposital. Vou apagar esse cara aqui, vou chamar esse aqui, por exemplo, vamos renomear ele como cenário ponto blend. Qual que seria a ideia? A ideia seria, por exemplo, a gente está montando um cenário de vários objetos. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou adicionar aqui, ah, um toros. Vou adicionar aqui agora a Suzane. Vou adicionar agora aqui um cilindro. Aí chegou a hora de adicionar o cubo. Mas daí você lembra, ah não, o cubo eu já tenho um pronto. Ou seja, eu já tenho um personagem pronto, eu já tenho uma cadeira pronta, eu tenho algo pronto, eu tenho um objeto pronto. Então eu consigo trazer ele de outro arquivo. Como que eu faço isso? Para fazer isso, você vem aqui na opção File, Link. Você vai procurar daí o arquivo que você salvou, por exemplo, o arquivo cubo. Ao clicar no arquivo cubo, vai aparecer isso aqui, brush, camera, freestyle, line style, lamp, material, mesh, object, scene, texture e word. O que que são isso aqui? Isso aqui é o que o blender chama de grupos. Todo objeto do blender, ele tem grupos e esses grupos trazem as informações do arquivo. Por exemplo, se você estiver trabalhando com escultura, ele vai vir aqui dentro de brush, a câmera, as lâmpadas, os materiais, texturas, propriedades do mundo. O mais importante, na verdade, é esse object. Perceba que quando eu entro no object, olha quem apareceu aqui, uma câmera, um cubo e uma lâmpada, que é os objetos do arquivo. Eu vou escolher aqui o cubo e vou dar Link. Aí, perceba que agora, quando eu clico nos outros, ele tem cor laranja. Quando é importado, ele tem a cor azul, esse azul clarinho aqui. Tá, só um detalhe. O que que eu posso fazer com esse objeto? Se você perceber, ó, eu não tenho como editar ele, ó. Por que que eu não tenho como editar? Porque ele foi colocado aqui. Tá, por exemplo, eu coloquei ele aqui. O que que eu poderia fazer com esse arquivo? Eu preciso, então, por exemplo, eu nem consigo, na verdade, mexer muito nele. Pra você manipular ele, o que que eu tenho que fazer? Eu vou salvar. Vou abrir o arquivo original. Então, eu vou abrir o arquivo original. Deixa eu abrir aqui, ó, no Open Recente, ó. Agora, eu vou modificar ele aqui, ó. Vou modificar ele aqui, no arquivo original. Por exemplo, eu vou fazer um corte nele com Ctrl R. Vou fazer outro corte aqui com Ctrl R. Eu vou dar uma escala, por exemplo, aqui. Vou dar uma puxada nele aqui, sei lá. Então, eu tô modificando ele, fazendo uma bagunça nele, ok? Modifiquei, salvei. Agora, eu volto a abrir o arquivo do cenário. Tá, olha o que aconteceu. Ele já foi atualizado no arquivo de destino. Então, sempre que você faz um link, dá pra você fazer ele... Você modifica ele no arquivo original. Essa modificação já reflete nos arquivos em que ele é importado. Beleza? Tá, por que que eu tô explicando isso? Porque agora a gente vai trabalhar com canais protegidos. E os canais protegidos, ele trabalha com esse conceito de link. Ele vai ter só uma diferença, que é uma opção que não dá pra ativar aqui. Que, na verdade, dá até aqui, ó. Essa opção chamada de proxy, ó. Object, aqui, ó. Make proxy. Por que que serve um make proxy? Por exemplo, ó. Vou apertar a tecla G. Não funciona. Tecla R. Não funciona. Tecla S. Não funciona. Perceba que o link, ele é muito limitado, certo? Tá, o que que dá pra eu fazer? Você vem aqui, na opção Object, e escolhe a opção essa aqui, ó. Make proxy. Ou a tecla Ctrl Alt P. Se você ler, ele fala assim. Ele adiciona um objeto vazio, para tornar o objeto local, digamos, manipulável. Tá, o que que eu vou fazer aqui, ó. Make proxy. Aí, o que que aconteceu agora? O que que dá pra eu fazer? Agora, se eu vier aqui no objeto, eu tenho, praticamente, algumas opções pra fazer nele. Então, deixa eu ver aqui. Make proxy. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Make proxy. Eu acabei pulando, ó. Sem querer, eu acabei esquecendo de clicar. Fazendo de novo. Object. Make proxy. Aí, abre essa opção make proxy. Eu confirmo. Aí, você vai perceber, ó. Que agora, abri todas as opções, ó. Agora, eu consigo mover. Agora, eu consigo escalar. Eu consigo rotacionar. Agora, eu consigo rotacionar. Consigo mover ele, ó. Consigo mover. Consigo escalar ele. Consigo mexer, por exemplo, no modo de edição dele. No modo de edição dele, ó. No modo de edição dele. Opa, deixa eu entrar no modo de edição dele. Ah, tá. O modo de edição não dá mesmo pra mexer. A gente vai ver depois porquê. Tá. Mas, eu consigo fazer as operações básicas, ok? Tá. Aí, qual que é a vantagem desse make proxy? Por exemplo, tá. Mexi nele. Se eu vier aqui, salvei. Voltei agora. Abri o recente. Abri o cubo. Vou mexer mais um pouco no cubo aqui, ó. Vou fazer mais um corte aqui. Fazer mais uma escala. Sei lá. Vou fazer um corte aqui também, ó. Por exemplo, vou fazer um corte aqui. Fazer uma escala nele. Algo aqui. Então, deixar ele um pouco mais deformado do que ele tava antes. Então, vou fazer algo assim, ó. Deformei o cubo. Novamente. Salvei o arquivo original. Vou voltar para o arquivo que eu tava mexendo. Aí, ó. Olha o que aconteceu, ó. O que aconteceu é que o objeto, ele foi modificado. Então, qual que é a diferença do make proxy? A diferença do make proxy é que eu consigo daí mover, rotacionar, escalar. Eu consigo fazer algumas operações. Algumas, eu ainda dependo do arquivo original. Como foi aqui. Não deu para eu entrar, por exemplo, no modo de edição dele. Não dá para eu entrar no modo, por exemplo, de pintura e de textura. Não dá para eu entrar no modo de pintura e de peso. Todas opções que a gente viu semestre passado. Os que estão aqui, eu consigo, ó. Modo de edição. Modo de edição. Modo de edição. Acabou sumindo a tecla de atalho aqui. Mas também não importa. Porque foi uma tecla simples que eu digitei. É que quando eu saio do arquivo e volto, o addon ele desativa. Então, eu tenho que lembrar sempre de ativar. Mas também nada que atrapalhe. Praticamente, eu só usei a tecla tab de edição. Ctrl R para cortar. Movimentação eu usei o G. Rotacionar eu usei o R. E para escala eu usei o S. Nada que atrapalhe o entendimento. Porque são teclas que vocês já aprenderam na disciplina passada. Então, aí no próximo vídeo eu atento para ligar sempre o addon. Mas caso vocês ficarem com alguma dúvida. É só deixar nos comentários da aula aí que eu respondo, ok? Mas a ideia é mostrar esse Make Proxy. Que na verdade, mostrar o link e depois o Make Proxy. Através do link eu consigo importar um arquivo. E através do Make Proxy eu consigo fazer algumas manipulações. Para que eu vou usar isso? Eu vou usar isso para fazer canais protegidos. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Como já está um pouquinho longo. Na próxima aula agora eu vou aplicar essa teoria para ossos, ok? Beleza então, pessoal? É isso. A gente se vê na próxima aula. Abraços. Até mais.